Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu desculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de ir embora, cê chora Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi Longa, longa, longa A noite foi longa Longa, longa A noite foi longa Longa, longa A noite foi longa Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu desculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de ir embora, cê chora Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi Longa, longa Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi Longa, longa Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi Longa, longa Longa, longa 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 Longa